Em Portugal, as despesas em cuidados de saúde por habitante estão 20% abaixo da média europeia. A Organização Mundial de Saúde refere que a despesa em saúde por habitante tinha aumentado de 2000 a 2010, mas começou a baixar a partir desse ano até 2012. O mesmo estudo diz também que as taxas moderadoras introduzem certificados de pobreza e comprometem a universalidade do Serviço Nacional de Saúde.